Olá, está começando agora mais uma edição semanal da Leskin Dias com as principais informações do Parlamento Catarinense. A conscientização e as formas de identificação de crianças superdotadas foi o principal tema da primeira Conferência Estadual de Altas Habilidades e Superdotação realizada nesta semana. O objetivo foi capacitar e sensibilizar educadores e gestores públicos sobre a importância de um ambiente educacional adequado para que esses estudantes desenvolvam suas potencialidades. Existem muitos mitos a respeito das altas habilidades e nem sempre as pessoas conseguem entender e identificar essas crianças, esses jovens devido a esses mitos. Então a nossa tarefa é muito de trazer esse conhecimento para a comunidade. Existe um mito de que as crianças não precisam de um currículo diferenciado, elas precisam que dentro da escola as suas necessidades sejam observadas também. Existe um mito de que a criança não precisa de mais nada, ela já vem pronta. A gente vê que a parte genética é importante, mas também a parte ambiental. Então se a gente não cuidar de todos esses mitos, a gente vai ter mais dificuldades no atendimento dessas pessoas. E queremos que essa conferência realmente vem trazer um alerta, vem trazer uma visibilidade para essa condição, para que outros municípios, como nós em Criciúma estamos trabalhando nisso, nós queremos que outros municípios podem se mobilizar e fazer alguma coisa. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial em homenagem aos 55 anos do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Santa Catarina. Atualmente, a entidade reúne mais de 10 mil médicos veterinários, além de 235 zootecnistas. Segundo o levantamento do Conselho, Santa Catarina conta com mais de 9 mil empresas ativas no setor. A homenagem do Parlamento destacou a importância dos profissionais da área, que são responsáveis pela saúde e bem-estar dos animais. Além de atuarem na segurança alimentar, saúde pública e pesquisa científica. Hoje a gente sabe que o nosso país é um país eminentemente agro. O estado, inclusive, de Santa Catarina tem uma importância muito grande dentro do agronegócio brasileiro, contribuindo com importantes exportações, contribuindo com o PIB. E a gente sabe que o médico veterinário e o zootecnista são atores importantíssimos, que garantem não só a saúde do rebanho, como também o mercado, trazendo divisas para o país. Então, as exportações, hoje nós somos um país livre de febre afetosa, sem vacinação, o país todo. Então, isso foi graças ao trabalho dedicado dos médicos veterinários. Hoje, aqui no país, nós temos 160 milhões de pets. Nós temos mais cachorros e gatos, mais pets, que crianças nos lares catarinenses. Isso faz com que a classe médica veterinária tenha um compromisso bem maior com a sociedade. E há também, na verdade, com esse compromisso, há um desgaste também. Como foram humanizados os animais, muito humanizados os animais, onde é tratado, às vezes, como crianças, como filhos, há um compromisso do profissional ainda maior com aquela, não só com o animal, e sim com a pessoa, com o tutor desse animal que traz até ele. Os médicos veterinários têm uma história profissional muito rica aqui em Santa Catarina. O trabalho feito por eles é que nós temos hoje certificados de sanidade animal que nos permite vender produtos daqui para o mundo inteiro e também para o Brasil, produtos saudáveis para alimentar todos os brasileiros e também muitas pessoas de outros países. É uma categoria que trabalha muito ligada ao meio ambiente, aos animais e que tem um trabalho espetacular em Santa Catarina. E tudo isso ele é regrado, acompanhado pelo Conselho Regional de Medicina, que acompanha os profissionais, que fiscaliza o trabalho dos profissionais para que a gente pudesse chegar nisso. Então, nada mais justo do que a Assembleia Legislativa prestar uma homenagem para o Conselho e, com isso, também para a categoria dos médicos veterinários. Representantes de instituições de ensino de Santa Catarina se reuniram para um seminário avançado sobre a formação de professores para a educação básica. O evento foi realizado pela Assembleia Legislativa por meio da Comissão de Educação e Cultura e contou com a colaboração da Escola do Legislativo, o deputado Ulício Mauro da Silveira. O seminário teve como objetivo discutir as condições de capacitação de professores de ensino básico. Durante os dias de evento, mesas de debate abordaram as dificuldades na educação básica, no Estado e políticas públicas para melhorar a área. Este seminário avançado vem trazer ao debate muitas das nossas angústias da prática educacional, a qual nós precisamos trazer sempre à tona essas discussões. E quando a proposta se dá a partir das diferentes instituições e entidades que têm a mesma proposição, isso nos acalenta porque percebemos que juntos existem as possibilidades de uma proposição execuível e prática nas nossas escolas. No Brasil, a gente ainda não tem uma política pública voltada para a formação e valorização dos professores, porque a gente precisa pensar nelas conjuntamente. Não adianta apenas a gente pensar na formação de mestres e doutores para atuarem nas escolas, se conjuntamente a gente não pensar na melhoria da infraestrutura, na valorização desse docente, na questão de acesso ao material didático, porque ele não vai conseguir sozinho contribuir com a melhoria da educação. O Ministério Público de Santa Catarina divulgou, nesta semana, a relação das escolas classificadas por mesorregião na etapa de mérito da segunda edição do Prêmio Lume, a Escola de Referência em Alfabetização. A premiação é uma iniciativa do Grupo Estratégico de Monitoramento dos Planos de Educação, compostos por várias instituições, entre elas o Ministério Público de Santa Catarina e a Assembleia Legislativa. As escolas selecionadas avançam para a próxima fase do prêmio, que é a de validação, que verifica evidências dos indicadores de classificação levantados na etapa de mérito. Você pode acompanhar a lista completa com o nome de todas as escolas classificadas na nossa agência de notícias. Quem ainda não oficializou seu interesse de participar do processo seletivo do programa Antonieta de Barros, o PAB, promovido pelo Parlamento catarinense, tem mais uma oportunidade. As inscrições foram prorrogadas até o dia 30 de agosto, sexta-feira. Jovens catarinenses com idades entre 16 a 24 anos, regulamente matriculados e frequentando o ensino médio, técnico, superior ou nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos e com renda familiar de até 2,5 salários mínimos regionais, estão aptos para participar do processo seletivo. As inscrições devem ser realizadas presencialmente no prédio administrativo da LESC, na Avenida Mauro Ramos. Entre as novas leis de origem parlamentar sancionadas recentemente pelo governo do Estado, destacam-se duas em defesa das pessoas com deficiência. De autoria da deputada Paulinha do Podemos, a Lei 19.033 de 2024 determina que empresas que editem ou comercializem produtos gráficos em Santa Catarina, como livros, jornais e revistas, tanto impressos quanto digitais, ofereçam os produtos também por meio de formatos acessíveis às pessoas com deficiência visual. A normativa fixa que o modelo seja aplicado ao menos 5% dos produtos ofertados. Outro projeto também sancionado é o do deputado Dr. Vicente Caroprezo, do PSDB. A Lei 19.035 de 2024 institui o selo Autista a Bordo. O objetivo é conscientizar a população sobre o desconforto que som estridentes, como buzinas, podem causar em pessoas com transtorno do espectro autista. O selo será disponibilizado às pessoas com autismo ou seus representantes legais, mediante cadastro ou em órgão competente. O Alesc em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra em nossas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto